Eu vou estar aqui sobre mim. É verdade? Sonhos foram tirados de morrinha. algo mais rico é nem que siellä ele � Programmados sempre criaram e estão role Four Five Five Five. ... 3 4 4 5 5 5 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ah. Tchau. 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 O que você disse? O que a gente coloca? A gente não precisa beber nas rodas, vamos empezar. Cada capacidade é ajudada, a gente não é ajudada sem gaan. a gente é ajudada. É ajudado, AAAHRI tê o padrões entrepreneur. Paraguai gente conseguir Se não, eu não sei, mas pode sair com os outros. Não sei. Não parece que eles trinham nas ruas muito. Não tem a ver. Sim. Não pense que a gente não tem pra sair. Essa pessoas não lindem, só casas. Não se tome. Não teremos pessoas que talvez não... eu não estou aqui mamãe durante o dinheiro... olha só para fazer três locais novas oh não é?! rapido é isso, não sabe ela sabe não ela tem alguma coisa não vai voltar o que você quer dizer sua bolha não eu falei esse nome é a sua família mas você viu você vai falar com a você alguma O que é que é isso? Eu não fiz nada. Mas ele não fez nada. Mas ele não fez nada. Não fez nada. Não fez nada. Mas não fez nada. Então... Você está com o senhor? Você está com o senhor? O senhor quer dizer que você está fazendo? Eu fiz com o senhor em Toyota VSC. Então... Você está com o senhor? Eu estou com a mulher. Não se fique bem. Isso não tem nada de susto. Você quer que você seja pra quê? Bapu, você está com esse homem? Renata VSC? Renata VSC? Renata VSC? Renata VSC? A nós? Eu não existem. Nos piruz dos filhos. Renata VSC? Ah, quem é? A pessoa que mata Rafa? O que é que é que é que é que é que é? Não, 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 não. Smaj on your own day Have a drink A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Não se esqueça de deixar de deixar de deixar. Você não pode falar de mim? Sim, sim. Você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Luiz não, eu não vou fugir. Não tem nenhuma coisa que você chame em com. Você não está na casa? Como fazer o que eu estou? Depois de ter a gente nas amas. Depois de ter uma carta lá, depois de ter uma única mensagem, você está em ter medo de ter um crime ou não, você está em um crime. E agora pinta, você não está? É claro, não está. . . . . . Eu, Senhor, estou te vendo veste em todos os pais. Você pode te perguntar ou eu não vou falar como se eu, Robes. Robes... Não. Não, não. Ele vai falar sobre isso Se você não lhe abririr para você. Isso. Você vai falar sobre isso Isso, você vai falar sobre isso. Você está aqui na nossa casa. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. 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 não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. 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 não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, 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 não, não. 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 não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. 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 não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. 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 não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não.